Olá, meu nome é Adriano de Souza, eu sou de Guaramirim, Santa Catarina, sou aluno do Vinícius. Então, esse curso ele veio e me agregou bastante. Então, a gente sai de endividado para investidor. Ele trabalha desde a sua mente, tem o mindset. Claro que é todo um método, é um passo a passo. Então, a gente sai de um ponto A para um ponto B. Claro que ali, durante esse trajeto, tem oscilações. Então, a gente aprende desde como eliminar as dívidas até sobrar dinheiro ou gerar renda extra para poder fazer investimentos. Seja os mais simples, desde o tesouro direto até os mais complexos, que seria ações. Na verdade, não é muito complexo, é só questões de análise, né? Então, eu recomendo muito o curso. É um curso que me ajudou bastante. Então, a gente pode notar em poucas semanas que os investimentos e as rentabilidades, elas vêm crescendo. Porque são escolhas que a gente faz com mais certezas.